E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês no canal Velho Chico Nós vamos fazer mais uma travessia de balsa aqui na nossa cidade E a gente faz esse registro pra vocês aí Então acompanha o vídeo, hoje dia 26 de agosto de 2022 Essas imagens bacanas demais aí ó, da balsa encostada e o porto da lancha aí Um dia bem tranquilo a gente vai fazer esse registro pra vocês aí Bacana demais, mais uma travessia de balsa aqui na nossa cidade Breve, breve aí a gente vai, se Deus quiser fazer esse percurso pela ponte Então a gente deixa registrado pra vocês aí mais uma travessia de balsa Bacana demais Caminhãozão entrando aí A gente entrou agorinha e agora tá entrando um caminhão A balsa tá vazia hoje Olha o porro ali Como é que tá Só algumas filas de carro aqui mais na frente Aí vem entrando mais um carro Aí vem mais outro carro lá, a senhorinha descendo de pé Esse ali quase que perdeu a balsa O pessoal já tava quase levantando ali a prancha Olha o carro conseguiu entrar já na última ali Essa imagem bacana aí do sol, as margens do rio Olha o grande reboque Tá muito cheio aí Tá muito cheia a balsa não Tem pouca gente O pessoal tirando foto A balsa vai sair agorinha Levar o reboque, vai lá pro fundo Onde é que eles pegam o suporte pra tá empurrando a balsa Lá no fundo é onde é que fica melhor pra guiar Aí já vem a outra balsa ali ó A gente saindo dessa E a outra já tá vindo Ela vai encostar lá no outro porto também Tá ventando muito A gente pode ver aí com as águas Tá bem agitada É a grande balsa Essa balsa aí Se eu não me engano é dos empresários mesmo Daqui da cidade Ela também tá dando suporte O pessoal que tá mexendo com a ponte Mais lá em cima Aí eles Parece né Que eles alugaram ela Porque um dos reboques Se não for essa balsa aí É um dos reboques né Porque um dos reboques lá Tá com um logo né Da KPE Que é a empresa responsável Pra tá construindo a ponte aqui Aí Tá até bem cheia essa balsa ali Lá é onde a gente vai encostar ó Se você ver tá ventando muito Ali tem um dos reboques Tem outra A draga Tem a draga lá Mas outro reboque ali encostado A igreja matriz lá na frente Tá quase chegando Tá quase chegando no porto da balsa Pra gente tá encostando E as imagens que a gente tem Do percurso né A travessia é isso aí pessoal Tchau 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 Quem gostou desse registro aí Já se inscreve Ativa o sininho aí Pra tá ficando Ficando por dentro de mais vídeos aí Que a gente faz aqui Coloca no canal Velho Chico Beleza pessoal Então é isso aí Um abraço Falou Tchau Tchau Fique com as finalizações Das imagens aí Falou Tchau Tchau Amém.